Você vai ver na edição de hoje do MG Record, em Governador Valadares, polícia continua as buscas para encontrar auxiliar de serviços gerais de 50 anos, raptada a caminho do trabalho. Onde está a Nalice? O caso da mulher encontrada morta em Pocrane, Polícia Civil realiza apreensões e prisões para saber sobre o que aconteceu com o Luquelli de Paula Dias, de 27 anos. Na cidade de Matipó, policiais civis, com apoio da Polícia Federal, prendem homem de 32 anos pelo crime de moeda falsa. Contagem regressiva para o 2 de outubro, comando da Polícia Militar se organiza para garantir segurança aos eleitores no domingo de votação. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record